Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 12 de setembro de 2015, pleno sábado, eu resolvi não ir para a cidade, para o Saara, vou fazer para vocês verem uma corujinha noel, ou como quiserem dizer, corujinha papai noel, alguma coisa assim. Estou montando alguns kits para o Natal, kit de centro de mesa e pano de prato, e já estou bolando minhas corujinhas como vão ficar. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Sabe a corujinha normal, aquela que tem o corpinho bonitinho, tudo detalhado, olho, narizinho? Então, aproveitei a que eu tinha, normalmente, e vou montar dessa forma. Eu vou colocar o corpinho, a parte de cima da cabeça, tudo da mesma forma. Gente, eu não vou colar aqui agora, porque não vai dar. Eu não vou continuar, então, eu vou só mostrar para vocês como eu faço o meu passo a passo. Tá? Depois do corpinho da cabeça, estou colocando as asinhas, vou colocar os olhos. É dessa forma que eu faço. O meu passo a passo é exatamente esse. O nariz. Montei. a madeira, no meu caso, dessa vez vai ser essa aqui, não vai ser aquele pedaço de tronco torto. Vai ser exatamente esse, por escolha minha mesmo. Tá? Então, está montada a corujinha em si. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou acrescentar? O gorro do Papai Noel. Aí, o que é que você faz? Você vai montar esse gorro do Papai Noel pelo tamanho da cabeça da corujinha. Então, eu fiz uma que coubesse de ponta a ponta. Fiz o gorrinho vermelho. Eu fiz a parte branca separada. E vou colocar a bolinha do gorro aqui atrás. Não vai ficar aparecendo muito? Vai sim. Por quê? Porque eu vou aproveitar a linha vermelha que eu vou usar pra fazer o gorro. Eu vou usar em volta da bolinha. Dessa forma, eu faço aparecendo em que seja um ponta. Tá? Então, ela não vai ficar neutralizada no pano branco, em hipótese alguma. E é assim que vai ficar a minha corujinha Noel. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Aí está a corujinha já colada no tecido. Eu geralmente eu pinto os olhos de preto ou coloco as bolinhas aqui nos olhos de tecido preto. Portanto, eu não vou colar esses olhinhos aqui, os belos olhos azuis da coruja. Mas é isso aí que eu faço, como você acabou de ver. Só que eu quero o seguinte, eu quero fazer alguma coisa do lado dessa coruja, que é colocar uma folha. Vamos lá. Vou colocar uma folha aqui. Coloquei. E eu quero colocar também um sino. O que é que eu faço? Sabe o corpinho da coruja? É isso aqui. Certo? Está aqui o corpinho da coruja. Eu vou fazer uma voltinha aqui. Vou fazer uma voltinha aqui. Mais ou menos. Ficou mais ou menos. Eu posso dobrar no meio e fazer tudo igualzinho, bonitinho. Mas como isso aqui é só para mostrar a vocês, eu vou colocar ele aqui, simplesmente assim. Então, eu vou colocar o sino. Vou colocar uma bolinha embaixo desse sino. E vou colocar um lacinho. Nesse sino. Logo aqui em cima. Está feito um sino de Natal. Gente, a ideia é essa. Quem quiser aproveitar, fique à vontade. Disponha sempre. Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Coloque aí nos comentários aí embaixo. Que eu vou estar respondendo, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus.